Eu só tava afim de me esquentar e ela vem sentar pra pampar E eu não paro de suar, que mina aqui se adianta Tô com o baile, tô com o lanço e ela sempre vem pegar Na intenção de eu dizer que é só se ela dá Que eu sorri pra ela, só pra ver ali Se eu ligar o flash, ela vai sorrir pra mim Eu pago um boquete, enquanto eu balo um bag E gravo um vídeozinho de ti Que eu sorri pra ela, só pra ver ali Se eu ligar o flash, ela vai sorrir pra mim Eu pago um boquete, enquanto eu balo um bag E gravo um vídeozinho de ti De ti Eu só tava afim de me esquentar e ela vem sentar pra pampar E eu não paro de suar, que mina aqui se adianta Tô com o baile, tô com o lanço e ela sempre vem pegar Na intenção de eu dizer que é só se ela dá Eu sorri pra ela, só pra ver ali Se eu ligar o flash, ela vai sorrir pra mim Eu pago um boquete, enquanto eu balo um bag E gravo um vídeozinho de ti Que eu sorri pra ela, só pra ver ali Se eu ligar o flash, ela vai sorrir pra mim Eu pago um boquete, enquanto eu balo um bag E gravo um vídeozinho de ti De ti Então, eu exchangedi Eu indispoразу ao nariz Eu, talvez, descanso Eu tinha esqueça Eu tinha esqueça Eu tinha esque长